Quando fazemos uma unha de destaque encapsulada na manutenção, a cliente não quer mais. O que fazer? Então, quando você faz uma encapsulada, você tem essa possibilidade de tirar a unha encapsulada e manter a estrutura, manter o comprimento da unha normal, entendeu? O esqueleto da unha você vai manter e vai tirar só a decoração para poder refazer uma decoração ou fazer uma unha normal, tradicional. Gente, a Juliana falou, eu subi meu preço e consegui clientes. Obrigada, Deus abençoe. Ju, que bom, fico muito feliz. Depois você conta a sua história para a gente, tá? Você cobrava mais barato, não entendi muito bem. Depois explica melhor para a gente. Josi, graças, fala sobre ser esquerda na profissão. Estou iniciando, não tenho experiência nem habilidade. Josi, então, eu acho que é uma coisa, cara, eu não sei como é que é ser esquerda, tá? Mas eu acho que, cara, deve ser normal, assim. A dificuldade que você vai ter, eu acredito, né? Que não é por você ser esquerda, é a dificuldade que você teria normal. Porque eu acho que quem é esquerdo, né? Quem trabalha com a esquerda, eu acho que trabalha normal como nós trabalhamos com a direita. Eu acho, tá, gente? Porque como não sou esquerda, né? Eu não sei. Mas eu acredito que seja assim, né? Então, a dificuldade que você vai ter é a dificuldade normal que uma pessoa que, talvez, trabalhando com a direita, também teria. Graças, quando a cliente está com muita cutícula, tem o que remover antes do alongamento? Caterine, então, toda vez que a cliente tem muita cutícula, a gente faz a retirada do excesso da cutícula antes do alongamento. Não com alicate, mas com a broca, tá? A gente deixa, tira o excesso, né? Porque não pode ter pele em cima da unha, não pode ter cutícula em cima da lâmina, tem que estar limpo, tá? Essa parte. Ó, alguém falou aqui pra mim assim, ó, sou esquerda e não tenho problema nenhum, tá vendo? Eu acredito que seja, né, a mesma coisa de quem trabalha com a direita. A dificuldade seja a mesma. Qual o custo médio por clientes na fibra? Gente, então, vou falar... Usamos todos os produtos. Bom, vou falar até uma marca, pra vocês terem uma noção. Porque, como eu já fui distribuidora da Cut, eu já sei uma média, né, de rendimento. Então, usando todos os produtos, vamos colocar da Cut, tá? Usando tudo. Menos a fibra, porque eles não têm a fibra de fibra de fia-fia, né? Mas usando todos os produtos, que é um produto bom, né? Você vai ter aí, de custo relacionado a produto por cliente, em média, 18 reais. É, 18 reais. De custo. Aí, claro, isso eu tô falando custo de produto, né, gente? Aí, vamos lá. Ah, graças, mas eu tenho conta de água, eu tenho conta de luz, eu tenho conta de telefone, eu tenho aluguel, né? O que que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo. Eu tenho luz. Quanto, de que horas a que horas eu trabalho? Por exemplo. Ah, eu atendi oito clientes hoje. Vamos supor que hoje, meu custo de luz por dia é... É um exemplo, tá, gente? Dez reais. Aí, eu vou pegar dez reais e vou dividir por quantas clientes eu atendi naquele dia. Por exemplo, se eu atendi dez clientes, vai ficar um real, né, de luz por cada cliente. Então, vai ser um real de luz também. Se eu tenho o ar-condicionado. Quanto que é meu ar-condicionado? Vamos supor, gente, meu ar-condicionado vem... É... No mês, vem de luz, eu gasto tanto de ar-condicionado, a média, tá? Gasto... Cem reais de ar-condicionado no mês. Tá. No mês, né? Mas quantos dias no mês eu trabalhei? Ah, eu trabalhei vinte e dois dias. Então, eu vou pegar esse valor que veio mensal por vinte e dois dias. Depois que eu dividir por vinte e dois dias que der o valor, eu vou dividir esse valor que deu de vinte e dois dias, eu vou dividir por quantas clientes eu atendi durante esses vinte e dois dias. Vamos supor. Aí, eu atendi... Durante esses vinte e dois dias, eu atendi... É um exemplo, tá? Cinquenta clientes. Então, eu vou dividir esse valor por cinquenta clientes, que eu vou ter o valor que eu tenho de custo de ar-condicionado pra minha cliente. Tá entendendo? Então, é assim que a gente faz as contas. Então, de produto, é uma média de dezoito reais. Usando produto de qualidade, usando produto bom. Todo produto. Aí, vai entrar outros custos, né? Que vocês têm. Algumas pessoas têm, outras não. Ah, eu não pago aluguel. Ah, eu não tenho ar-condicionado. Então, enfim. Tá? Mas de custo de produto, dezoito reais. Natália, você também indica materiais no seu curso? Natália, então, o meu curso vai ter os produtos que eu uso e vai ter uma lista de produtos que são registrados na Anvisa. Várias marcas. Entende? Porque eu não vou ficar focada com você. Olha, usa esse produto. Usa essa marca. Usa essa marca. Não. É o produto que você vai se adaptar. Desde que seja um produto de qualidade. Tá?